E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, uma vida muito boa e sempre vai dar certo. Claudio Mariano, tudo bem meu irmão? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui pra conversar em mais um Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Pessoas que fizeram histórias, pessoas que ajudaram a construir a Santa Bárbara do ontem, do hoje. E também com certeza terá o alicerce do amanhã nesses dias vividos. Claudio Mariano, hoje, acho que a profissão que mais te caracteriza hoje é o fotógrafo. É isso mesmo, o fotógrafo. E é uma área muito gostosa também, porque educa a pessoa. Então coloca ela numa linha ali que ela sabe ter uma sobrevivência em todos os meios de comunicação, de cultura e saber respeitar cada limite. Mariano, eu acredito que hoje a fotografia ficou talvez menos valorizado os profissionais, embora eu bem sei o valor que tem o profissional atrás da câmera, porque não é todo mundo que vai conseguir pegar a melhor imagem, com a melhor luz, que tem todo o treinamento, mas por conta da tecnologia, dos iPhones da vida e tanta facilidade. Mas, com certeza, o fotógrafo, até hoje, ele consegue imortalizar em instantes. Você deve ter muitos, mais pra frente, eu vou perguntar, muitos que você se recorda. Mas como surgiu isso na sua vida, a fotografia? Com o sonho de criança ou foi acontecendo? Bom, foi acontecendo porque eu trabalhava de torneiro mecânico numa empresa multinacional e lá eu vi alguns japoneses. Que empresa que era? Era a Sum Electric do Brasil, que hoje é a Snap. Então, ali eu era um bom torneiro. Eu cheguei até a competir com um colega que era CNC e eu convencional e ganhei. Mas você fazia as peças de forma sequencial ou era aquelas de manutenção mais complexo mesmo? Variava, tanto de manutenção como de produção. Então, era muito legal isso daí. A gente se dava muito bem lá. Eu via o japonesado com aquela iluminação, fazendo isso, aquilo. Falei, caramba, que legal, né? Você via ele tirando fotografia? Isso. Eu já tinha umas máquinas fotográficas antes, mas era da Kodak, pequenininha. Aí, conclusão. Aí, um belo dia, eu cansei. Falei, ah, não, não vou ficar oito horas por dia, não, torneando, né? Aí, eu queria mudar de profissão. Aí, um belo dia, cansei também. Ah, não, não ganho aumento. Eu vou parar o diretor da empresa, né? Cheguei e parei o diretor, que só vinha de quarta-feira aí, fazer visita na empresa. Falou, ó, eu preciso de um aumento. Mas quem é você? Ah, eu sou torneiro mecânico aqui, pô. E aí, ficou aquela coisa legal, todo mundo observando, né? E eu sei que eu tive êxito nisso daí, né? Fui contemplado, né? E ganhei até o aumento. Mas, né? Eu não me contentei. Falei, ah, não, eu posso ir muito mais longe do que isso, né? E foi aonde que eu comecei a mudar. Saí em 2000 e 1994. E depois eu parti, fiz curso de fotografia em Piracicaba. Foram quatro meses de curso, todos os sábados. Mas o foco meu maior não é foto de casamento, aniversário, é mais jornalístico. E aí, como surgiu? Fez o curso, saiu da empresa, foi trabalhar por conta ou já foi contratado por algum local? Não, eu conheci o Azael Bild na área central, como ele trabalhava em área de estúdio. Falei, ô Azael, dá uma... Aí ele deu uma forcinha lá, fiquei um ano e meio mais ou menos com ele, ou um ano em si. Fui aprendendo tudo sobre iluminação, estilo, natureza, né? E aí foi aperfeiçoando, tá bom? Aí depois disso daí, surgiu uma vaguinha pra trabalhar num jornal Gazeta, que era do Maurício, né? Que hoje é o Bairro em Bairro. Bairro em Bairro, entendeu? Eu trabalhei um tempinho lá e laboratório preto e branco, viu? A gente fotografava em PB aqui e já ia lá no banheiro e revelava o filme em preto e branco. Por quê? Ele existe muita temperatura, aí entre 18 e 24 graus, tá? Então, isso daí ele pode até granular um pouquinho, que não tem problema. Agora, o colorido não. O colorido é C41 e exige 38 graus. Não pode ser mais nem menos. E depois tem um processo também de E6, que é o slide. São os três processos que trabalha a fotografia. Daí já ia, já revelava? Já revelava, já escaneava, já ficava pro jornal. Que legal. Mas e o Mariano criança? Você nasceu aonde? Rapaz, essa é uma história muito longa. Muito longa porque minha mãe foi mãe solteira, né? E aí, por fim, eu acabei nascendo em Americana, em 69. E aí, três anos depois, me registraram. E também, eu fui adotado pelo seu aparecido Mariano. Muito bom, né? Cuidou de mim. E, graças a Deus, eu sou dos sete filhos deles, né? Ele tem seis e adotou eu e fui adotado. E acompanhei isso daí, né? Mas você nasceu em Americana em 69. E a sua infância já foi em Santa Bárbara? Foi em Santa Bárbara a minha infância. A infância foi muito moleque, né? Porque a gente que é carente, pobre assim, quando se faz, vai em mercado comprar, chega perua, né? De compra. Você com o vilotrolzão descer na rua, descalço. O que acontece? Eu fiz isso, rapaz. Eu desci de vilotrol, queimou o pé, atravessei a rua, bati na guia e voei de ponta cabeça. Fiquei esticado. Mas não machucou a cabeça, não. Tá tudo legal. Então, a gente faz muita piripécia, né? Piripécia, então é muito legal isso daí. E em que bairro que sua família morava quando criança? Ali, olha, a gente morou na Vila Alves, rua Pedro Alves Cabral e depois fomos pra Vila Sartori, que era pé vermelho. Porque era tudo... Tudo terra. Tudo terra. E era muito legal ali. Sartori ali. Sartori. E estudava onde? Que escola? Eu estudava na Juvelina. Juvelina. Fez ali até a oitava série? Olha, na verdade, ali eu saí em 84 pra ajudar meu pai. Assim, pra trabalhar. Eu fui trabalhar assim de varredor de rua, tá? Antes disso daí eu ajudei a cortar cana, ralhar algodão, fazer um pouco de tudo de roça. Isso é muito legal. Trabalhador. E depois eu entrei na coletora pioneira, em 84, saí em 85. E depois eu pedi a conta, falei, não, agora eu quero mudar de profissão. Aí eu encarei... Fazia varrição. É. Da varrição eu já fui cair pra uma metalúrgica, eu queria aprender mais. Aí eu me tornei torneiro mecânico, frezador e furadeira radial. Entendeu? Então você acabou não tendo a oportunidade de estudar muito. Não, eu não estudei. Não estudei muito, não. Mas só que depois que eu casei, aí mudou a história, né? A mulher colocou você no... Ela colocou na linha a Sueli Piovesan, né? É professora minha esposa, minha cunhada é professora também. Legal. E por fim, eu tô falando aqui de Monteiro Foster. Saí do Monteiro Foster também depois, fui pra Cromoduro. Da Cromoduro eu fui pra outras metalúrgicas de manutenção. Tem a Cromoduro ainda hoje? Existe hoje, tem ali na Vila Sartor e em outro ponto da cidade. Continua funcionando. Continua, né? Então a gente acaba criando essas experiências legais. Mas voltando um pouquinho, quando eu tava na Gazeta, acho que foi período eleitoral, né? Aí eu fui fotografar o doutor Adilson Basso, na Unimap. E a vida da gente é tão natural que a gente não programa nada. Eu não trabalhei em campanha e respeito quem trabalha. Mas só que eu vi a Fran, que é a filha dele, com o doutor Adilson Basso, lá. E eu com a máquina fotográfica simples lá, falei, ô doutor, tem uma vaguinha de fotógrafo lá. Foi uma coisa bem espontânea. Manda-se o currículo lá pro Paulo. Você entendeu? Eu nem conhecia o Paulo, nem sabia de onde que era. Mas aí começou a engrenar as coisas. A gente vai chegar lá. Eu quero fazer uma linha do tempo, eu acho importante. Porque assim, Mariano, tem algumas coisas que são experiências de vida. E que às vezes a gente passa rápido por elas. Mas que elas são importantes. Eu trabalhei como servente de pedreiro. Trabalhei como torneiro mecânico quase sete anos na Azuculo. E eu tenho coisas que eu levo hoje na minha vida. Que o alicerce estão lá atrás. Uma vez, nós estávamos... Trabalhei pouco tempo de servente de pedreiro. Tinha acabado de Senai. Na época que alistamento militar era sério. Não que hoje não seja, mas no sentido de servir. Nós acabávamos, muitas vezes, sendo chamados pra fazer o serviço militar obrigatório. Então ninguém contratava. Nos 17 anos ali, ninguém contratava. Minha família é muito simples. E eu já namorava. Eu queria um dinheirinho. Fui trabalhar como servente de pedreiro. E me recordo de um dia que nós estávamos fazendo um telhado. E o Luiz, o servente mais experiente, ele veio e falou pra mim. Olha, ele viu que eu era mais fraco que ele. Desajeitado. Falei, você fica lá em cima. E eu jogo a telha. E você vai armazenando aí pra gente colocar. Mas antes, nós temos que ir lá no fundo, com uma carriola, pegar a telha. E no começo eu vi e falei, nossa, quanta telha tem pra levar? Ele disse pra mim com um sorriso, sem os dentes da frente. Assim, não olha quantas telhas faltam pra gente levar. Olha o quanto a gente já levou. Cada vez que a gente for amontoando lá. Até hoje na vida, quando tem uma coisa muito extensa pra ser feita, eu lembro dessa lição. Vai vendo o quanto você já fez. E eu quero falar sobre esse período da sua vida de varredor de rua. Por quê? É uma profissão que, por vezes, nós somos invisíveis. O varredor de rua. O garçom é invisível. O fotógrafo é invisível. Porque, às vezes, você diz assim, nossa, que foto maravilhosa. Sua máquina é boa, hein? Mas você não vê que foi o fotógrafo sabendo operar a máquina. Essa época de varrição, de varredor de rua. Você sentia vergonha? Não, não sentia vergonha. E existia uma briga tremenda. Por quê? Porque eu era um bom profissional no que eu fazia. Tudo que você fazia, você tem que fazer com o coração e bem feito. E existia uma concorrência que todo mundo queria trabalhar comigo. Eu começava ali perto da garagem. Pegava a rua Riachuelo. Saia na Silas. Descia. Pegava a rua Inácio Antônio um pedaço. Voltava e ia fazendo tudo pra lá até chegar na garagem. Quer dizer, fazia muitos e muitos quilômetros antigamente. E a cidade, naquela época, tinha muito varredor de rua. Tinha mutirão de limpeza. Eu queria ir na mutirão de limpeza, mas não podia porque eu não tinha resistência. Por quê? O mutirão de limpeza como era? É, um pouco mais... Usava enchar dessas coisas, carregar saco. Porque hoje a gente vê as ruas limpas por conscientização. Eu me recordo, quando criança, as pessoas colecionavam marca de cigarro. Porque todo mundo acabava o cigarro, fazia o que com o cigarro? Jogava o maço fora, lata. Era muito... A cidade era muito suja. Isso. Por conta... Por culpa dos próprios moradores. Hoje, a gente vê que essa educação que tem, as pessoas nem jogam as coisas na rua. Exato. Tanto que o varredor de rua hoje, ele existe, mas numa outra intensidade medida do que fazia. Isso. Isso. E era mais fácil ter emprego também como varredor na época, não era? Contratava bastante. Era assim porque tinha muita mão de obra, né? Hoje parece que está bem escasso isso daí. Antigamente era uma empresa com 100, 200 funcionários e fazia o mutirão mesmo da limpeza, apoiando a prefeitura. Que lição você tira dessa época de varredor de rua? Olha... Porque é um trabalho cansativo, é um trabalho às vezes meio inglório, porque você vai limpando, já vai sujando. Isso. Olha, para mim foi um trabalho muito bom, porque eu tirei experiência dali, porque você conversa com pessoa o dia inteiro na rua, você tem várias adversidades e comportamento, entendeu? E eu fazia porque gostava, porque eu levantava de manhã, tinha uma bicicleta excelente, não via a hora de acordar cedo, pegar a bicicleta e ir para trabalhar, entendeu? Então, foi magnífico isso daí, né? Uma experiência ótima para mim e você tem que ser bom em tudo que você faz, desde for faxineiro, varredor ou pedreiro, tudo. E eu tiro como experiência até hoje. O ano passado eu fiz uma experiência aí de ser servente pedreiro. Sabe que eu gostei disso daí? Por quê? É real. É pesado, hein? Então, mas eu gostei por quê? Você tem que cansar o corpo e não a mente. Hoje a maioria das pessoas trabalha muito com a mente. Tanto que por isso tem tanta depressão. Mas Santa Bárbara daquela época, nós estamos falando aí de 20, 30, 40 anos na época que você era criança, a Santa Bárbara era diferente. É. Por quê? Menos pessoas e você tem esse jeito extrovertido, falador, né? Então, quer dizer, você é assim ainda hoje, hoje você consegue conversar com um prefeito, com um governador, consegue conversar com uma pessoa mais simples, você consegue, você é versátil nisso, né? Histórias que você lembra daquela época, daquela Santa Bárbara, um lugar que você frequentava quando adolescente, que hoje mudou bastante, ou de repente o próprio Campo da União, o que você fazia nessa época de uma Santa Bárbara que talvez só exista na sua mente? Olha, eu iria muito na represinha, que era aberto a represa lá, todo mundo iria nadar. É, onde que é hoje ali o Santa Alice, né? Santa Alice. Ali era uma represa ali que era a festa de todo mundo, tanto ali como onde que estão hoje fazendo uma barragem ali próximo ao Clube da Rony. Ah, o Parque da Águia. Ali era o Represa Zé Luca, pra quem conhece os barbarenses, né? Frequentou muito lá. Ali era muito legal porque eram várias escalas de cachoeira, onde que hoje estão em reforma lá, fazendo. Então a gente ia muito nesse lugar aí, nadar, pescar eu não ia muito não, porque eu não tenho paciência pra dar banho na minhoca, né? E o peixe, o peixe tá tirando sarro de mim. Outro lugar também ali, perto do papelão, antigo papelão. Ali tinha um rio, foi mudado o fluxo dele, né? O ginásio Belani hoje, né? Isso, foi mudado ali. E ali, os caras eram sacanas quando a gente ia no rio, porque tinha uns inocentes, colocava as redes, o outro lá mergulhava e pegava o peixe da garrafa do cara, entendeu? Então, era muito divertido isso daí. Quando você fala da fabrica do papelão, você lembra dela em funcionamento? Lembro dela em funcionamento, lembro de pessoas também que já faleceu com acidente lá, né? Então eu recordo muito bem daquilo ali. Outra coisa também que nesse período aí era legal, quando a gente pegava latinha, alumínio, acho que toda criança fez da nossa época, fazer uma graninha, entendeu? Você vendeu caixa de ovo? Caixa de ovo? Porque caixa de ovo também, eu lembro que eles trocavam, aquelas que era de fechar assim, não a bandeja. Eu lembro do supermercado Patrício. Patrício. Que fica aqui na Linópolis, ficava, né? Na Linópolis e que eles trocavam. Mas a gente era estimulado a fazer isso, né? A vender papelão, jornal, acumular, para fazer o dinheiro porque não tinha dinheiro como era hoje, né? Isso, hoje está tudo muito mais fácil, né? Mais fácil. Hoje, com essa tecnologia aí, né? E mudou muito. E aí você prosperou, teve essas profissões, chegou até o jornalismo. Na parte fotográfica, né? Foto jornalística. Períodos, momentos que você guarda até hoje na memória. Políticos ou de histórias. Porque em Santa Bárbara, infelizmente, nós tivemos coisas boas e coisas muito ruins. Nós temos histórias aqui, por exemplo, quando o René... Eu acompanhei isso daí. Atropelou aquele casal. É uma parte muito triste. É uma história triste da nossa cidade. Mas, como nós estamos falando em foto jornalística, não é um fato que a gente se orgulha. Mas o fotógrafo, infelizmente, ele não só fotografa aquilo que ele gosta, né? Então, que momentos você lembra, assim, desse trabalho seu que você tem orgulho de contar? Olha, eu tenho orgulho de contar quando o União ficou campeão, tá? Eu estive presente, estava eu, Roberto Miyamoto. Da série C? Paulista. Paulista. Campeão de Paulista e o brasileiro também. Eu de esporte, eu não sei o que é esquerdo ou direito. Eu só sei fotografar, né? E falar em fotografar, uma vez eu estava no campo da Portuguesa, rapaz. O União estava perdendo, acho que de 2 a 1. O União me marca um gol, cara, empatou. E eu fui festejado, não acredito que eu tomei uma limonada de um senhorzinho que estava outro lado do campo, cara. O pessoal fica... Não, não. Eu me empolguei, falei, mãe, 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 eu quero a foto. Entendeu? E aí, meu... No campo, infelizmente, ainda tem essa rivalidade. Tem. Mas momentos que você fotografou, fotografias que você já competiu em prêmios, já foi premiado em alguma fotografia? Sim, sim. Eu fui premiado aí com uma criança recém-nascido, né? Eu fiz uma foto estilo estúdio, ganhou um ano de Unimed grátis, né? Então isso é legal, você entendeu? E também, hoje, que é a esposa minha, a Sueli Piovesan, ela era professora, né? E participou Educação em Ação. E ela ganhou em primeiro lugar, porque eu entrei com o tema de fotografia. Só que eu fiquei fora, né? Só fotografia é quieto, né? Aí eu fiz umas fotos legais lá do jeito que ela quis, fez as abordagens e texto e ganhou em primeiro lugar. Hoje, quando você ainda pensa nessa parte de fotografia, porque a gente percebe que você hoje tem vários jornais, várias emissoras, porque você tem a fotografia, mas você tem a informação da ocorrência. Então a sua relevância hoje, também para o mundo da televisão, porque um fato aconteceu em Santa Bárbara, vai além da fotografia. Vai além. Hoje, qual seria, de repente, uma ideia que você tem, um desejo que você possui ainda, em relação à fotografia? Continuar no jornalismo ou, de repente, migrar dessa fotografia que faz hoje para a de entretenimento mesmo, de registro social? Olha, na verdade, eu prefiro para jornalismo, porque o jornalismo, ele vai agregar, vai ajudar outras pessoas. E a gente não vai querer nada em troca, só vai falar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Já teve muitos casos disso daí. Voltando um pouquinho mais, eu trabalhei também com a Dilson Basso, com o Álvaro Corrêa. Na gestão do Álvaro Corrêa, do professor e que foi prefeito, eu era assessor e fotógrafo. Mas, cinco horas da manhã, eu estava na fila de um posto de saúde para ver como que é que eu fui marcar uma consulta para o meu pai. E eu poderia muito bem, mas não, eu fui lá e esse é o papel do repórter fotográfico, ver os problemas e levar, olha lá, está acontecendo isso, isso, isso. Entendeu? Então, isso ajuda muito. Hoje você ainda faz esse trabalho, porque, e ainda até com uma dose aí de adrenalina. Esses dias você entrou em, na própria, no próprio parque de desempeso, não sei onde foi aí. Rapaz. Fazendo fotografia, mostrando. Você foi o quê? Trocar uma ideia com a capivara lá? Rapaz, é o seguinte, toda vez que eu faço isso eu sofro um pouco, porque eu tenho que tomar um banho de litro de álcool. Minha mulher fala assim, aprontou. Eu falei, não, a gente só tem a idade de adulto, maiormente de criança. Aconteceu o seguinte, ali tinha um pessoal de capivari, veio passear aí, fazer um piquenique aí no parque dos IPs e estava com uma bola de vôlei novinha, um molequinho de uns oito anos para mais, a bola caiu na água e aquela água esverdeada, rapaz. Falei, pronto, você quer essa bola mesmo, moleque? Ah, eu queria. Falei, pronto, toca aí eu entrar naquela água fria lá. Aí eu, pá, pá, aí eu vi que não dava mais pé e eu nadei em cachorrinho e consegui tirar. Mas eu não faço sempre isso daí, tá? Só nas medidas assim, que precisa. Por quê? Em 96, acho que eu já falei para você, não sei, que deu enchente lá e eu atravessei o Ribeirão Estoledo à noite, tipo oito horas da noite, e consegui desamarrar os cavalos que estavam amarrados num toco, porque a água estava subindo assim, muito rápido. Eles morreriam. Morreriam de afogado. Então, eu faço esse tipo de coisa nos lugares certos que eu estou. Sempre estou nos lugares certos, né? E isso é interessante, mas não vejo isso como mérito não, viu? Na verdade, esse altruísmo, ele é bonito, até porque, como você hoje, dentre tantas atividades, essa parte da fotografia ainda é uma parte que você tem uma relevância imensa, porque nos passa. Desde um buraco na rua que você passa para um vereador, essa experiência política que passou dentro da cidade. Mas, nesse quadro que a gente faz, Personagens de Santa Bárbara, nós temos sempre a ideia de mostrar a figura do Mariano nesse contexto da cidade e de colaborações feitas, que você tem muitas, não só nessa parte jornalística, mas também nessa parte social. Pessoas da cidade que você conheceu quando adolescente ou mesmo na fase adulta, que você passou a admirar? Olha, rapaz, são várias pessoas, né? Porque a gente planta uma semente, né? E você, o tempo, você colhe. Então, você não espera nada de ninguém. Mas eu sou agradecido, independente, porque o Paulão é urso, né? Ele é gente boa, sim. Mas eu trabalhei com ele na faculdade Anhanguera por cinco anos lá na área de publicidade e propaganda. Ele me deu a chance também. Deu várias chances, né? Sabe que a gente é meio moleque, eu não gosto de ficar preso, né? Então, é assim que funciona. E ganhamos, provavelmente, cinco anos em fotografia publicitária lá também. Mas só que tinha também o Ginel Flores, que era o professor. Eu só era técnico de fotografia, né? Então, ele, assim, é super legal. Me ajudou bastante também. Tenho que reconhecer, através dos apoios que ele me deu. Assim, eu fiz uma faculdade em tecnólogo e logística. Sou formado em logística. Só que eu não coloquei assim em prática. Mas coloca no dia a dia, né? Então, isso é interessante você agregar. Eu sempre falo que as pessoas, elas têm um lado que a gente vai admirar. Tem outros lados que talvez elas mesmas queiram melhorar. Mas o que a gente precisa entender é que as pessoas, elas acabam sendo meio espelho da gente. A gente reflete nas pessoas aquelas ações. Paulo de Obu, a impressão que eu tenho dele é daquela pessoa extremamente correta. Que não gosta do que é errado e que é super rígido na hora da fala e as pessoas confundem isso. Porque não é à toa que numa época tão difícil de manter rádio, você precisa ter uma administração imensa. Porque nós sabemos as dificuldades financeiras que se passam. A Rádio Brasil, que hoje é a FM. A SB Notícias que tem a TV. E essas famílias que ainda hoje são sustentadas por esse veículo de comunicação. E a oportunidade de conversar com as pessoas. Tem o professor Paulo de Obu também uma grande inspiração nessa questão hoje de como faz as coisas e da integridade que tem. Porque não é só a questão profissional, tem a questão política também. Que infelizmente, nós bem sabemos que as pessoas às vezes não tem valor, tem preço. Quem tem preço, infelizmente, acaba indo ao mercado e sendo leiloado. Quem tem valor, não. Por isso que quando você diz, eu acho legal sobre falar do Paulo, também tenho essa impressão. Mas se tinha outro nome, um prefeito, um professor, um esportista. Porque nós temos na nossa cidade, tantos, né? Wilson Gotardo, César Cielo. Temos hoje pessoas que fazem da nossa cidade, uma cidade conhecida lá fora por meio delas, né? Diego Tardelli, que hoje recém-aposentado, mas sempre teve orgulho de falar que era de Santa Bárbara do Oeste. Eu tenho muito orgulho dessa cidade. Não só por ter um vínculo com ela ter nascido aqui, mas por entender que essa cidade é maravilhosa em tudo. Só nós precisamos continuar cuidando para que ela possa cada vez crescer mais. Olha, eu tenho admiração por várias pessoas. Eu comecei a admirar de uns tempos para cá também o que foi prefeito José Maria de Araújo Júnior. Independente que ele era prefeito aqui da cidade, independente das críticas jornalísticas e tudo mais, mas ele era igual com toda a imprensa. Não existia individualismo, entendeu? Pô, você me faz isso, isso, tá. Não é assim que funciona. Então, eu acho que as pessoas têm que ser muito coerentes, né? E têm que ser justas, têm que saber. A partir do momento, não é a parte política, mas a partir do momento que o cara entra nessa parte política e quer ser o que quer ser, ele tem que estar preparado para tudo, né? E não pode ser um dodói, né? Tal, ficar ofendido. E eu comecei a admirar o José Maria. Outra pessoa também que eu andei muito, conheço muitas represas, foi o João Giovanetti. Ele me ensinou muita coisa, tá? Mas o cara... E uma figura controversa. Exatamente. Quem gostava, gostava. Quem detestava, odiava. É. E outra. Eu gostava de passear com ele, ir ver as represas, estudar, falar, conversar. Todo mundo tem o seu lado ursão, entendeu? Mas é isso aí. É só você saber levar, meu. Leva na brincadeira, as coisas funcionam. Outras coisas que eu admiro também, a equipe do DAE. Todos os funcionários. Eu sempre quis fazer uma exposição de fotografia desses funcionários, de toda a área. Só que fica amarrado, engessado. Não teve essa oportunidade. Por quê? Leva tudo para o lado político. Tanto lá, como a área da saúde, os funcionários públicos. Eu tenho uma admiração por todos. E às vezes, quando a gente faz matéria, mostrando isso, aquilo, não é para agredi-lo ou manchar. Mas mostrar, tem um problema aqui, isso, aquilo. Fala, pô, o cara vai lá fazer isso. Mas não é isso. Um sol escaldante desse, de 38 graus. Esses operários aí, colaboradores no sol, mexendo naquela água e sol quente. E aí? Qual é o valor que eles têm? Perfeito. Mas o Claudio Mariano, que tira foto dos outros, gosta também de ser fotografado? Não. Isso não. Aliás, até hoje, não fui meu alvo de casamento. Detesto. Sério? Sério, cara, eu não gosto. Aliás, é a primeira vez que eu estou sendo assim, entrevistado, né? A gente gosta de ficar atrás das câmeras, nunca na frente. Porque aí, a gente serve até de vidraço. E falar em vidraço, eu vou falar algumas coisas aqui, que as pessoas têm que ter o bom senso. Quando a gente está lá embaixo, assim, está numa mídia pequena, isso, aquilo, existe muita crítica em cima de um poder público. Mas quando muda a coisa, a gente se torna vilão quando você faz matéria, falando da situação e a pessoa não sabe lidar. Então, são muito chacotas isso daí. Isso, para mim, a gente tem que ser humilde, porque o período, nós temos... Para quem é político, sabe quando entra e quando tem que sair, entendeu? E a humildade cabe em todos os lugares. E o poder acaba também, o poder humano, tá? Então, é isso. Você é religioso? Sou, sou bastante. Você frequenta, é evangélico, católico? Eu sou testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Há uns 15 anos já. Onde é o salão que você frequenta? Eu frequento ali no Jardim Conceição. Já faz muitos anos que tem aquele salão, não faz? Faz, faz sim. Acho que teve alguma reforma, já faz? Sim, sim. E quando é reforma, reúne todos os irmãos e aí a gente faz os trabalhos. Então, a gente... Há tempo que você é testemunho de Jeová? Há mais de 15 anos. E esse é um dos fatores também, que não pela religião, mas o fato que eu nunca coloquei adesivo de partido para querer um cargo político, tá? Ser assessor e isso, aquilo. E graças a Deus tudo aconteceu na medida do possível e aquela coisa na simplicidade, né? Entendeu? Hoje, pelo fato de não depender disso, eu posso trabalhar tanto de... Hoje eu sou corretor de imóveis também. Trabalho na imobiliária Carvalho, né? Me deram outra oportunidade para mim. Graças a Deus estou bem e eu não trabalho sozinho. Existe toda uma equipe por trás, né? Eu sou de locação e a gente tem que ter uma cara, ter uma visão disso daí, né? Você mostrar para as pessoas. Mas, enfim, eu estou achando que... Achando não. Tenho certeza que falta muita humildade nessa área de jornalismo. Hoje está bem defasado. Hoje as pessoas se vendem por muito pouco. Isso é triste, gente. Ó, eu até votaria no jornalismo se chegasse um dia no PS. Hoje não tem fila. Hoje está zerado o atendimento. Já aconteceu desse fato que fazer foto, eu fui fazendo um carnaval uma vez e falei, pô, a gente só vem aqui e só mostra o lado negativo, isso, aquilo. Toda vez que as pessoas reclamam, eu vou lá. Não, gente, olha, hoje aqui estou aqui, está super tranquilo. E olha, se estivesse cheio, estaria falando. E mesmo assim, alguns não agradam outros. Por quê? Só quer ver o lado ruim da cidade. A cidade vem prosperando. Vem fazendo. Mas existe, assim, tem que ser um conjunto todo. Tanto legislativo, executivo. E pronto. No outro sábado eu fui de novo porque o cara foi turrão. É, só vai em período de festa e feriado. Falei, não, vou lá de novo. Bom, só vim aqui concretizar aquilo que eu falei semana passada. Se estivesse cheio, eu iria falar. Mas como está vazio, a coisa está funcionando. Mas não é 100% assim. É, Mariano. Eu vejo que seja em qualquer área da vida. Até nesse quadro eu falo sobre outras questões, né? Para que não se torne, talvez, a avaliação das gestões. Mas o ser humano hoje, ele tem um ego muito frágil. É muito difícil hoje a gente receber uma crítica e entender que essa opinião do outro está tudo bem. Isso é dentro da nossa casa, é dentro do ambiente de trabalho. Eu imagino que os tempos, eles mudam por conta das informações mais rápidas. Mas, por exemplo, quando seu pai falava com você, você era um garoto obediente? Era? Ou teve épocas de dificuldade? Porque todos nós passamos por isso, né? Naquela época de, às vezes, um pouco de rebeldia, por um motivo muito simples. Quando a gente está crescendo, a gente acha que sabe mais que os pais. Acha que eles são antiquados. Não sei como foi essa relação sua, porque você já começou contando uma história que falou rápido, mas que foi filho de mãe solteira. Isso. Na verdade... Que foi acolhido por uma família que, com certeza, passou os valores que você possui. Certo. Que fez muito por você, que você é muito grato. É. É. Aliás, até meu pai mesmo mataram em 74, que era o Tupi, taxista. Ele foi assassinado? Foi, foi. Então... Ele era pai biológico ou pai do tio? Biológico. E eu ia fazer cinco anos, né? Mataram 14 de julho de 74. Eu fazia em agosto, né? Então, a vida, a trajetória começou assim. E você sabe, mulher, né? Acaba arrumando namorado e o namorado, para se vingar, uma vez sequestrou eu dela. Entendeu? O seu pai? Não, o namorado que ela tinha antes de... Ah, o namorado? É. Sequestrou você? É. Falou que ia matar eu, porque... Sabe? Aquelas brigas. Então, o feminicídio já acontecia lá 40 anos atrás. Cara, Mariano, conta essa história para nós devagar e conta para nós. Do que? Como que foi isso? Aconteceu o seguinte, meu. Minha mãe namorava um cidadão, né? E sabe aquelas brigas de casais, assim? Para afetar alguém, o que você vai pegar? Você vai pegar a pérola da pessoa, sacou? Então, falou que ia pegar eu para matar e, na verdade, ele pegou eu e soltou eu na casa do meu avô lá na usina Silas. Eu recordo até hoje isso que chegou uma... Antigamente era a perua, perua da delegacia, que a delegacia era aqui na... onde que é o museu, assim, né? Foram lá buscar eu, minha avó estava dando banho em mim, mas não sabia o porquê, né? Depois que foram descobrir que o cara tinha raptado eu e falou, ligou, falou com a minha mãe que iria matar eu, né? Falei, ah, tudo bem. Então, existe uma história muito longa na vida, então você vai aprendendo. E as crianças com isso daí também, hoje em dia, sofrem muito com isso daí, com essas sequelas, né? Exatamente. Não só as sequelas, mas é um assunto tão importante porque já é violência contra a mulher, né? Isso. Ainda mais, uma mulher que tinha lá as suas dificuldades, né? Exato. E, Mariano, você citou Silas. Você lembra da usina Silas em funcionamento? Lembro da usina em funcionamento. Meu avô morava lá e a gente corria. Lá tinha muita cascavel, essas coisas. Cascavel parecia que não ia lá pra matar e virava, dava aquela canseira. É um local muito assim. Não existe ainda, né? E tinha, inclusive, água também. Tinha, tinha bastante água lá, sim. E, aliás, hoje tem uma represa lá ainda, né? Da usina Silas. Ali era bom pra pescar cará. A gente ia muito pegar carazinho ali, rapaz. Mas não tem paciência pra pescar, não. Porque uma vez eu fui pescar, rapaz. E sabe aquele negócio de colocar minhoca no anzol assim? E, de repente, você passa descalço, o outro cara mexendo no anzol assim. Você encosta o dedo e... Pau! Enfia o anzol na perna do cara. Caramba! Aí eu queria dar uma de MacGyver. Cortar a perna do cara. Daí, deixa que eu faça. Aí o cara saiu correndo, chorando. Falei, não, deixa que eu corto pra você a perna, velho. E, Mariano, eu não tenho tanta experiência assim como pescador. Parece história de pescador, hein? É, né? Mas, Mariano, a usina Silos, ela foi muito importante ao lado da usina Santa Bárbara, a usina Furlan, porque nós tínhamos a cidade crescendo em torno das usinas. E a usina Silos, a família Silos, colaborou demais com a cidade. As usinas foram se profissionalizando, deixando de serem familiares. Você não chegou a trabalhar na usina Silos? Não, eu não cheguei a trabalhar, mas eu queria tanto ter trabalhado na usina Santa Bárbara, cara. E a usina Santa Bárbara? Eu vou contar uma outra historinha também. Você também tem história lá com a colônia de Santa Bárbara? Não, não tenho, não. Mas eu vou contar uma historinha voltando. Quando a Romy estava ajustando os operadores pra trabalhar. Em 86, eu já estava na Monteiro Foster. Só que o problema de alistamento. Alistamento rebenta qualquer um, perde o serviço, né, cara? E eu não pude entrar na Romy. Aí chegou que eu estava depois voltando, período de 1995, já estava na fotografia. Fui chamado de novo na Romy. E pela simplicidade, né, a gente fez lá toda a entrevista. Já deu horário de almoço. Ah, vamos tudo almoçar. Tinha umas 15 pessoas, né? Foi como aqueles bifão, assim, no restaurante da Romy. Falei, pronto, tô dentro. Conclusão, voltando, o cara falou, viu, qual a sua finalidade pra trabalhar na Romy? Ah, eu quero trabalhar pra fazer bico na Romy. Eu sou fotógrafo. Pronto, perdi o cargo, cara. Você falou isso? Falei isso, cara. Foi espontâneo? Foi espontâneo, mas foi verdadeiro, entendeu? Não tenho o que fazer. Falei, ah, tá bom, perdi, perdi. Cara, mas agora... Ia trabalhar como o quê? Ia ser torneiro mecânico também. Na Romy ali. É, mas... Porque quase metade de Santa Bárbara, naquela época, trabalhava na Romy. É, a Romy... O pessoal passava lá, tinha o emprego e era uma empresa muito conceitual. É ainda, né? É ainda, né? Hoje tem uma tecnologia muito avançada, né? Hoje tem. A tecnologia é bastante avançada, diminui os empregos, porque aí a máquina, ela é muito mais produtiva do que nós éramos de forma manual, né? É. Mariana, nós já estamos finalizando. Mariana, hoje um sonho que você tem nessa vida, que tem, se Deus quiser, vai ter muitos anos pela frente ainda, de realizar aqui na nossa cidade, ou de ver na nossa cidade. De ver. Eu gostaria que na cidade pudesse ter mais sabedoria os gestores da cidade, ser menos ranzizo, e também saber aceitar as coisas como que é, porque todo o repórter, toda a foto que aparece, tá? É pra ajudar, não é pra críticas, entendeu? Ninguém falou dos prefeitos anteriores que fez as via, a SP-135, o Santo Antônio, o Sapeseiro, que é esquecido. Se você for hoje na prefeitura, vê lá no hall, são 26 prefeitos. Alguém fala do primeiro prefeito? Não. Vai falar dos últimos daqui, de 20 anos pra cá. E aí? Os outros também fizeram parte, fizeram história na cidade. Hoje, se tudo isso cresceu, é porque teve projeto há anos, tá? Se isso estourou hoje, tudo isso que você vê, tá? É porque já tinha projeto. E caiu na graça dos nossos queridos prefeitos, e não perdeu a oportunidade e foi em cima. Mas eu agradeço a todos também, né? E agradeço também as pessoas que nos colaboram, nos ajudam, e pedi sabedoria, viu pessoal? E eu gostaria de chegar um dia num PS, não ter fila. E não ter fila também pra pessoa esperar dois, três anos pra uma operação. Eu, às vezes, eu paro, não dá vontade. Na Câmara. A Câmara tem uma parcela muito boa nisso daí também, do progresso da cidade, né? Então, você não vai conseguir unir todos, entendeu? Cada um tem uma cabeça, um pensamento. Mas, sai na rua vocês aí pra ver como que é a coisa, cara. Se eu andar com cem reais por dia, eu fico cem e fico devendo mais. Porque tem tanta gente, assim, necessitado, cara. Muito. E o que eu falo é que a cidade tem tudo pra prosperar ainda, né? E vamos trabalhando aí, nesse caso aí. E eu só tenho a agradecer a todos, né? E também pelos trabalhos que eu tenho, as oportunidades que eu tive. E respeito também, quando eu falo... Perfeito. Mariano, eu agradeço demais. Se nós pudéssemos, a gente estava conversando por muito mais tempo. Você é um camarada cheio de histórias, de bom humor. Ah, só esqueci de falar que eu subi na Torre do União, né? Quando foi Palmeira e União, rapaz. Só faltou esse detalhe aí. Subiu pra tirar foto? Subi, porque eu tava pro Jornal Diário. Eu tive outra oportunidade, porque eu comprei uma Pentax dele, metade pagava em Pentax serviço. Subi na Torre, 13 mil torcedor, 14 de março de 99. Cara, falei, viu? Dois fotógrafos no chão. Não dá, né? Então, eu subi na Torre. Já tinha tirado umas 20 fotos pra mais. Aí rodeou de policial militar. Oh, desce daí, rapaz. Vai dar trabalho pra nós. É, é. E se cair, se daria, né? Pelo amor de Deus. Mas foi bom. Claudio Mariano, suas histórias. A gente se encontra pela cidade. Muito obrigado, os abençoes. Tamo junto. Até o próximo personagem de Santa Bárbara com Eliel Miranda. Curta, compartilhe, comente para que tenha engajamento. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL